O que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em frente o deserto Toda vez o tempo te paga, não contei o fim de evolução Queria dizer que te amo, mas já Já não posso controlar esse sentimento A gratia aumenta mais o meu sufrimiento Toda vez o tempo te paga, não contei o fim de evolução Eu queria dizer que te amo, mas já Quero te dar o teu nome, abrir todo o teu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a tua atenção Eu queria dizer que te amo, meu amor Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo Não sei como é grande a minha paixão Toda vez o tempo te falava, não contei o fim de evolução Eu queria dizer que te amo, mas já não sei o fim de evolução Eu quero gritar o teu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço, pra chamar a tua atenção Eu quero gritar o teu conhecimento Amém, né? É bom o meu coração Isso é muito bom Eu quero gritar o teu nome Obrigado.